Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Este é um super resumo de tudo o que virá de novidades na atualização 2.6 de Genshin Impact. E já começo falando do novo personagem, Ayato, o irmão da Ayaka, do elemento Hydro, utiliza espada, virá já nessa atualização, ele será o primeiro banner da atualização 2.6. Além disso, nós temos alguns códigos novos aí pra vocês resgatarem, um total de 300 primogênios. Vou deixar aí no comentário fixado. É muito importante que vocês resgatem rapidamente esses códigos, porque eles possuem prazo de validade. Eu não me recordo se é um dia ou dois dias, mas o mais rápido que você resgatar, melhor pra ti. Nós temos uma nova região, como vocês podem ver no trailer, é a região... Fica em Liyue, é o Despenhadeiro, uma região de exploração de Liyue. É uma mina abandonada, vamos dizer dessa forma. É uma região que vai gerar muito hype, porque ela traz junto o desenvolvimento da história principal. Então, pra vocês que estavam ansiosos pra saber o que aconteceu com o Traveler e tudo mais, essa região traz o desenvolvimento da história principal, que por sinal eu estava bem ansioso, já que há muito tempo que não vinha nada sobre a história principal. Nós temos novos mobs nesse Despenhadeiro e o retorno do Dunsleaf. O Dunsleaf que tinha sumido algumas atualizações atrás, ele retorna junto com o Despenhadeiro. E aqui vocês podem ver os novos monstros. Cara, esse desenvolvimento aqui da história principal vai ser muito bom. Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Dunsleaf é o Traveler do futuro? Hum, eu fiquei pensando sobre isso, tá? Bom, então nós temos os códigos, eu vou deixar os códigos aí pra vocês, eu vou dando umas avançadas no vídeo, pra nós já irmos direto ao ponto, tá? Então, aqui eles vão falar do Ayato, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Aqui eles vão falar sobre as mecânicas do Ayato, qualquer coisa depois eu faço um vídeo só sobre isso. E aqui nós temos uma parte muito importante, que são os banners da 2.6. Nós teremos na primeira parte, dois banners, que serão a Vente e o Ayato. E na segunda parte, eu não sei se será isso mesmo, se eles possuem um banner surpresa aqui. Mas o que tudo indica é que a Ayaka virá solo na segunda parte. E na primeira fase, Vente com o Ayato. Isso é muito bom, pelo menos para mim, porque eu não quero o Vente, eu quero o Kazuha. E vai dar mais tempo de juntar essas primogéns, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, nós teremos a espada temática do Ayato. Depois eu vou fazer um review sobre as novas armas, que virão com essa atualização. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Nós teremos a história do Ayato. Então, vai ter a história principal dele. O que, por sinal, também proporciona primogéns. Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui eles mostram um pouquinho mais do despenhadeiro. Cara, está muito bonito o despenhadeiro. Muito bonito, muito bonito mesmo. Estou muito ansioso, inclusive, para explorar isso aqui. Esse aqui é o novo boss. É o Onix. Para quem assiste o Pokémon, tem um Onix. Olha, vê se ele não parece o Onix. Parece muito o Onix. Muito, muito, muito. Tudo bem que ele tem umas partes mecânicas, mas tudo bem, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui nós teremos uma mecânica de lanternas, vamos dizer assim. Você vai coletando essas flores e elas vão iluminando o caminho, né? É um eventinho aí. Provavelmente isso aqui vai fazer parte da exploração. Bom, nós temos dois novos sets de artefatos. Aquele artefato que provavelmente vai servir para o Xiao. Eu não consigo ver esse artefato funcionando em outro personagem. Para mim é o Xiao, porque ele perde vida constantemente. Então é um set que vai dar 18% de ataque. E quando você vai perdendo vida, ele vai aumentando o seu ataque. Então aqui, quando você está usando a Ultimate, é que esse... Pera, 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 aqui... Aqui, quando o HP do seu personagem vai caindo, você vai sendo bonificado de ataque. Depois eu faço só um review desses artefatos aqui que eu vou estudar eles certinhos, tá? Mas nós teremos dois sets de artefatos. Qualquer coisa, eu coloco a descrição desses artefatos aí no comentário fixado para vocês, tá? Bom, nós temos aqui a quest principal. E não é quest de Arconte. O Dunsleaf não é Arconte. É porque esse Arcon aqui quer dizer que é a história principal. Então, desenvolvimento da história principal e o retorno do Dunsleaf. Bom, nós temos mais um codiguinho que estará aí no comentário fixado. E aqui nós temos algo muito bacana, que é esse evento. Ruínas do... Deixa eu ver aqui... Do Jardim Violeta. E vai dar um chiquinho gratuitamente. Isso é bem legal. Então, para você que está precisando de chiquinho, seja para completar a constelação dele, seja porque você não tem chiquinho, esse evento dará um chiquinho, além de coroa, primogênese, mas outras coisas, tá? Então, isso aqui é muito, muito bacana. Eu vou avançar um pouquinho. Nesse evento, muitos dos personagens de Monsta chegaram lá em Inazuma. Parece que a Shogun abriu os portões da felicidade. Então, você verá muita interação dos personagens de Monsta aqui com Inazuma, tá bom? Vou avançar mais um pouquinho para vocês. Nós teremos um evento... Esse é o evento de foto? É. Eventinho de fotos. Você vai tirando fotos das coisas, vai completando e ganhando primogênese. Então, é um evento bem simples. Deixa eu avançar um pouquinho. Nós teremos novamente o evento de defesa de torres com novas mecânicas. Uma coisa que eu acho bem positivo do Genshin Impact é que sempre que eles repetem um evento, eles trazem novas mecânicas. Então, eu gosto muito desse evento. Gosto mesmo. E aqui nós teremos um evento de X1 com os monstros. Mas é que eles implementaram uma mecânica nova, que é a mecânica de parry. Olha lá. Perceba que quando ele ataca, se você dá o parry no momento perfeito, você consegue repelir esse ataque. Inclusive, algumas pessoas estão falando, ah, será que isso aí é um teste para um possível X1? Acho difícil. Acho bem difícil. Acho que é só uma mecânica mesmo. Gostaria que eles deixassem essa mecânica fixa no jogo. Mecânica de parry. Acho que seria bem interessante, principalmente para a galera que faz abismo. Acho que é uma mecânica que funciona bem. Nós teremos um outro evento, evento de jardinagem. Você vai colocar uns potes, colocar algumas flores, vai decorar. Tudo isso dá primogênese. Então, tudo isso é muito importante. A galera fala, ai caramba, evento de jardinagem. Dá primogênese, meu parceiro. Vamos para cima. E essa atualização tem muitos eventos. Muitos eventos. Aqui, eles já começaram a meio que raipar Sumero. Por quê? Neste evento, eles falam que uma moça, uma senhorita, uma pessoa de Sumero está em Liyue. E você vai precisar fazer os requisitos aqui que essa moça pede. Então, eles já começaram a raipar Sumero. É a primeira... Como é que nós podemos dizer? É o primeiro evento antes de Sumero, vamos dizer assim. Que cita Sumero, né? Aqui está citando Sumero. Então, ele está muito próximo de chegar. Então, aqui é um evento de food. Nós temos o evento do bartender, que está rolando. E agora, tem o evento do cozinheiro, né? Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui para vocês. Tudo isso dá primogênese. Aqui, nós temos uma nova mecânica para você... Deixa eu até voltar aqui. Nova mecânica para você upar a amizade dos seus personagens. Você pode dar uma food, a food preferida desse personagem. E você ganha experiência de amizade, tá bom? Tudo isso aqui no Bule de Relaxar. Temos mais um evento aqui. Esse evento aqui ficou um pouco confuso. Mas você coloca os seus personagens. É uma missão que você vai tentando criar conexões entre eles. Olha lá. E quando você acerta conexões, você ganha bônus. Basicamente, é isso. Depois que você faz isso, você entra numa dungeon que é muito similar à que nós teremos hoje ao meio-dia. Então, para quem não sabe, hoje ao meio-dia tem um evento, aquele que você enfrenta os monstros e tudo mais. Então, olha aqui. Quando eu avanço, olha, é muito similar ao evento que nós teremos hoje. Entretanto, com algumas mecânicas novas. O mapa é novo e tudo mais. Nós temos mais um eventinho aqui. Evento de fotografia. Também vai dar primogênese. Normalmente, esses eventos, eles dão por volta de 420 primogênese. Então, muitos eventos, né? Essa atualização vem repleta de novos eventos. Eles fizeram algumas alterações nas mecânicas de colocar personagens em campo e tudo mais. Aqui, naquela parte que você tira as suas dúvidas, eles implementaram mais algumas coisinhas, né? Alguns ajustes. E eles também mexeram um pouquinho aqui naquele livro que mostra as informações dos personagens, tá? Também coisinha bem simples, tá? Aqui eles mostram mais um pouquinho do mapa da Kokomi, porque eles querem divulgar a nova playlist do Genshin Impact. Toda atualização, eles colocam novas músicas e tudo mais. Então, pra quem gosta de escutar essas músicas, lá no Spotify, em todas as redes, estarão essas novas músicas do Genshin. Eu, particularmente, gosto muito e utilizo. Beleza? Ó, bom, pessoal. É isso. Todos os códigos estarão aí no comentário fixado. Nós estamos em live agora. Então, se você está de bobeira aí, cola aí. Vai ser um prazer te receber. E me conta o que você achou dessa atualização. Eu, sinceramente, gostei muito, principalmente pelo desenvolvimento da história principal. Há muito tempo que não há desenvolvimento da história principal. E eu estou hypado. O que aconteceu com o Traveler? O que aconteceu com o Dunsleaf? E nessa atualização nós saberemos de tudo isso. Sem contar a cambada de eventos que acompanham a atualização 2.6. Então, estou bem animado. Quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o like, compartilha e inscreva-se no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E estou em live agora, hein? Clica aí no link e vem participar. O link está no comentário fixado. Valeu!